Agora, na nossa aula de matemática, vamos abrir o livro na matéria de matemática, na página 26. Vamos lá, página 26. Nós vamos dar continuidade à nossa atividade, certo? Nós estávamos falando ontem sobre a cédula de R$10. Para formar uma cédula de R$10, eu precisaria marcar um X em quantas cédulas dessa? Essa é a sua atividade que nós fizemos ontem, tá bom? E para R$20, duas cédulas de R$10, R$30, três cédulas de R$10, R$40, quatro cédulas de R$10. R$50, cinco cédulas de R$10, R$60, seis cédulas de R$10, R$70, sete cédulas de R$10. E na página 26, nós daremos continuidade. Eu quero R$80. Quantas cédulas de R$10, eu vou precisar marcar um X para eu obter R$80? Olhem só. Quantas cédulas eu vou precisar marcar um X? Oito cédulas, então marquem aí um X em oito cédulas, olhem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora eu tenho R$80, que eu peguei oito cédulas de R$10. E para formar R$90, eu preciso de quantas cédulas de R$10? Nove cédulas. Então, marquem aí o X. Se eu obter 10 cédulas de R$10 aqui na minha mão, eu vou ter um resultado de R$90. E R$100? Um, se eu obter 10, certo? 10 cédulas de R$10 na minha mão, eu vou ter um resultado de R$100. Exatamente, R$100 são 10 cédulas de R$10. A gente pode obter R$100, tanto com cédulas de R$10, quanto como a gente pode obter como moedas também. Observem esse exemplo aqui. Se eu pegar 100 moedas de R$1, eu vou ter o resultado dessa cédula aqui de R$100. Assim como se eu pegar 10 cédulas de R$10, eu vou obter esse resultado aqui, R$100, certo? Então, olhem aqui, 100 moedas de R$1 são R$100. Então, olhem só o tanto de moeda que eu tenho aqui. 100 moedas de R$1, eu vou ter R$100. Exatamente. Agora, na página 27, vamos fazer a atividade do quadro? Essa atividade é meio que uma revisão do que nós já trabalhamos ontem. Ontem não, antes, certo? Sobre a dezena, sobre a unidade. Então, aqui é meio que uma revisão, tá bom? Observem o quadro com os números até 100. Então, esse quadro aqui é muito grande. Nós temos números de 1 a 100, certo? 1, 2, 3, 4. Aí vem a família do 20, do 30, do 40, do 50, certo? 60, 70, 80, 90 até 100. Esse quadro aqui é bem grande. A tia vai até afastar aqui um pouquinho, tá bom? Porque a tia vai botar a casinha da dezena e da unidade para a gente resolver as próximas atividades, tá bom? Então, observaram o quadro? Tem vários números, né? Letra A. Vamos lá responder aqui a atividade, ó. Letra A. Pinte de azul os números que tem o zero na posição da unidade. Então, observem aí a casinha. Nós temos a dezena e nós temos a unidade. Então, a gente vai pintar aqui nesse quadro, tá bom? Os números que tem o zero na posição da unidade. Então, quais são? Nós temos que procurar aqui, tá bom? Nesse quadro, os números que tem zero e outro número. Nós vamos colocar um número na dezena e vamos colocar na unidade. Por exemplo, eu vou pegar o número 18. Observem aqui, eu peguei o número 18. Eu coloquei o 1 na dezena e coloquei o 8 na unidade. Isso tá certo? Não, aí tem o zero. Não, e por que o 8 tá na unidade? Isso é só um exemplo, tá bom? Agora, eu vou pegar pra vocês o número 10. Observem o número 10. O número 1 está na dezena e o número 0 está na unidade. Então, esse tá certo? Está certo. Agora, se eu pegar o número 20. Tá certo? Eu preciso que o zero esteja na unidade, na posição da unidade, tá certo? E o 30? 40 50 60 70 80 80 E 90 Muito bem. Então, esses são os números no qual o zero fica na posição da unidade. Então, só tem esse. Ou você acha que tem outro? Que o zero fica na posição da unidade? Não. Então, você vai pintar. Eles estão aqui. A tia vai circular bem grandão pra vocês verem, ó. Quais são os números que o zero fica na posição da unidade. Olhem só. Estão vendo aqui? 10. Você vai pintar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. É até o 90, tá bom? E você vai colocá-lo aqui, ó. Do ladinho, na letra A. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, esses são os números que o zero fica na posição da unidade. Certo? Letra B. Pinte de amarelo os números que tem o nove na posição da dezena. Certo? Então, vamos lá. Quais são os números que o nove fica na posição da dezena? Então, quais vocês imaginam que seja aí? A tia tem a casinha aqui da dezena e da unidade. Quais os números aqui que tem o nove? Um. O noventa, por exemplo. O noventa, ele fica o quê? O nove fica na posição da dezena? Sim, só que nós não vamos pintar o nove, porque o nove a gente já pintou na questão A. O nove fica o quê? Fica o nove na dezena e o zero na unidade. Só que nós não vamos pintar o nove. O noventa, tá bom? Porque nós já pintamos. Nós vamos pintar a partir do noventa e um. Observem. Noventa e um fica... O nove fica na posição da dezena? Sim. Noventa e dois? Também. Noventa e três? Também. Noventa e quatro, noventa e cinco, noventa e seis, noventa e sete, noventa e oito e noventa e nove. Então, esses são o quê? Os números que o nove fica na posição da dezena. Então, você vai pintá-los de amarelo. Aqui está, olha. A gente circulou para vocês pintarem. Noventa e um, noventa e dois, noventa e três, até o noventa e nove. Letra C. Que número vem logo antes do setenta? Observem aqui o número setenta que vocês pintaram, olha. Qual é o número que vem antes? É o sessenta e nove. Nove, você vai colocar aqui na letra C, olha. Sessenta e nove. Não esqueça de, na letra B, você colocar os números que o nove fica na posição da dezena, que é noventa e um, noventa e dois, tá bom? E a letra C, qual é o número que vem antes do setenta? Sessenta e nove. Letra D. Que número vem logo depois do noventa e nove? Olhem só. Aqui nós temos o noventa e nove. Qual é o que vem depois? É o cem, muito mesmo. Você vai colocar aqui. Letra E. Faça um x nos números formados por dois algarismos. Então, vocês sabem o que é dois algarismos? Dois algarismos são dois números iguais, certo? Então, aqui nessa tabela, nós vamos marcar um x nos números formados por dois algarismos iguais. Então, nós vamos marcar um x no numeral onze, procurem aí, a gente vai marcar aqui no dela. Numeral onze, numeral vinte e dois, numeral trinta e três, numeral quarenta e quatro, numeral cinquenta e cinco, numeral sessenta e seis. Numeral setenta e sete, numeral oitenta e oito e numeral noventa. Olhem só, a tia fez um x aqui, parece uma sequência aqui na diagonal, olhem só. Onze, vinte e dois, trinta e três, olhem só, quarenta e quatro, cinquenta e cinco, certo? E depois você vai colocá-los aqui na letra E, tá bom? E por último, letra F, copiei do quadro a sequência de números do oitenta ao noventa. Então, você vai colocar a família do oito, exatamente, que é oitenta, oitenta e um, oitenta e dois, até o noventa, aqui ó, nessa linha, tá bom? Então, terminem de fazer a atividade um, beijo!